Casa não é comigo A mulherada pode crer, vai tabular Se alguém quiser falar comigo, nem procure Que eu tô lá naquele impure, é só lá pra me encontrar A mulherada bota os cão grito e mora E a rapaziada toda vai lá pra caçar E eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero a escola, amor, meu negócio é namorar Música Já me disseram no surumbo animar A mulherada pode crer, vai tabular Se alguém quiser falar comigo, nem procure Que eu tô lá naquele impure, é só lá pra me encontrar A mulherada bota os cão grito e mora E a rapaziada toda vai lá pra caçar E eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar A mulherada pode crer, vai tabular A mulherada pode crer, vai tabular